Os planos de saúde tem agora que pagar o transplante de fígado e os tratamentos pré e pós-operatórios. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, que também incluiu alguns medicamentos na lista de coberturas obrigatórias. Uma banda de rock que até poderia parecer uma outra qualquer, mas só parece. King, Bebeto e Jimmy passaram por transplantes de órgãos. Ricardo, o King, recebeu um fígado há 10 anos. Já o Jimmy passou por um transplante de rim. Com os novos órgãos, eles puderam recomeçar e criaram a banda Los Três Plantados. Com a poesia de quem é apaixonado pela música, eles contam um pouco da experiência que é ganhar uma nova chance. Melhor pra mim Logo no primeiro encontro surgiram muitas ideias, várias múrgicas, feitas cada um dando seu palpito. Uma decisão da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, deve mudar a vida de pessoas que vão passar por transplantes de órgãos. Agora, o transplante de fígado, como tratamento de pacientes com doenças hepáticas, passará a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O paciente vai seguir na fila única do SUS. A diferença é que quando ele for chamado para receber o órgão, vai poder contar com o plano de saúde para internar e passar pela cirurgia. A ANS também aprovou, agora em outubro, a inclusão do medicamento Regorafenib para o tratamento de pacientes com câncer coloretal. Só neste ano, 12 procedimentos e 25 medicamentos foram adicionados à lista de coberturas obrigatórias pela ANS. Assim como o transplante hepático, procedimentos para o transplante de córneas, medula óssea e de rins, já possuem cobertura pelos planos de saúde, cada um com suas regras específicas. Uma esperança a mais para quem sabe que precisa de todo o apoio para superar a necessidade de um transplante. O melhor instrumento é a voz, então a tua voz, a tua fala para a tua família dizendo assim, olha, eu sou doador, se acontecer alguma coisa, libera. E aí E aí E aí E aí